Isso que é um saco fazer, mas você tem que fazer. Mas você não ter o pico de diversão ao longo do seu dia, alguma coisa tá muito errada também. Então, o que é mais legal quando você tá animado, você tá com um projeto novo, você tá com um produto que você gosta pra cacete, aí você tá indo lá e você vai, tem desafio, mas tudo bem, mas você rebola. Então, essa diversão tem que ter. E a partir do momento que eu vi o mundo dela mais cinza, eu falei, calma, dá um passo pra trás. Às vezes dá um passo pra trás, aquela respirada é pra dar impulso, entendeu? Total. Então, aí o que a Fabi falou é muito da comparação, né? Hoje a gente tá no mundo, por exemplo, a gente tá online, assim. Sim. Eu vejo que a comparação deixa as pessoas até doentes hoje, né, cara? Sim, a gente falou bastante disso no episódio passado. Então, é, comparação é uma coisa… A gente não pode fingir que ela existe, também romantizar. Não, não se compare. Esquece. 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 Numa prova, compara nota. No esporte, compara tempo. Na empresa, compara habilidade versus comportamento. O mundo, a comparação, ela existe. Essa semana foi crucial pra eu aprender que a comparação, ela servia pra elevar minha barra. Legal. E não pra diminuir minha autoconfiança. Eu tô passando muito por isso, assim, porque eu tô namorando, né? Tô noiva de uma pessoa 17 anos mais velha. 17, 19. 17 anos. Olha pra mim, achando que eu sei a idade do marido. 17 anos. Marcelão, ó. Mas calma, não cheguei no ponto de saber tua idade. 17, amor, senão ele me mata. Eu tô com 25, ele tem 42. Então, pra mim, é muito desafiador. Porque uma pessoa que já tá com 42, trabalhando… Acho que ele começou a trabalhar com 16 anos. Então, ele já fez o patrimônio dele. Eu tô no início, né? Da vida. Eu me pego todo dia, assim… Me corrigindo pra que seja elevar a barra. E não, caramba, nunca vou chegar lá, porque é muito tempo na frente. Sim. Pra mim, em comparação, sempre foi pra ele levar meus referenciais. Pegava meu referencial e subia. Mas nunca, pô, por que eu não tô onde ele tá? Porque aí você fica num vórtice ruim. Tudo é a gestão emocional, né? Que você falou. Total, é o significado que você dá pra isso daí. É. 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 É.